Bom meus amigos, hoje a gente tem uma conversa lá na Vila Olímpica, Elzir Cabral, contando um pouquinho de como está o nosso ferroviário hoje. Porém, eu tenho um grande prazer de encontrar aqui o nosso amigo nesse final de semana, Marco Lucas, ele que também é torcedor do ferroviário e está vendo esse momento do ferrão diferente. Diz aí Lucas, como é que você espera que esse ferroviário haja diante do Atlético na próxima quarta? É, o ferroviário está fazendo a campanha única, hoje é o time invíquido do Brasil, e a gente tem aquela gratidão com o ferroviário e todos os seus jogadores, fazer essa campanha maravilhosa que o ferroviário está fazendo esse ano. Contamos que comece o mata-mata e esse time vá e bote onde o ferroviário tem que chegar. Pronto, é exatamente isso que eu ia perguntar. Você espera que o Paulinho Coboaiacho, junto com todo o elenco, mantenha essa pegada também no mata-mata? É isso que a gente conta, né? Porque foi um time que até o momento invíquido, mas hoje a gente já classificado, né? E agora que vai começar o mata-mata e eu acho que a gente vai além do que a gente está fazendo até agora. Pronto, então a meta é o acesso. Então, meus irmãos, agora vocês aguardem que nós teremos nessa segunda a live das segundas, onde sortearemos cinco ingressos para esse jogo do ferroviário. Então, a gente se encontra 19 horas no YouTube e vamos agora ouvir o que a gente fala lá direto da Vila Olímpica Osir Cabral. Vamos lá. Salve, salve, Nação Coral! Sejam todos muito bem-vindos aqui, ó. Aqui é o Carol do Ferrão, aqui é muito melhor. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Vladimir Lenine. Muito prazer. Mais uma vez na nossa casa, Vila Olímpica Osir Cabral é o local onde eu gosto de respirar esse ar. O bucólico bairro da Barra do Ceará nos dá esse prazer de ter o ar puro do mar. E isso é muito bom para que eu possa irradiar até vocês muita energia positiva. Então, energia positiva é o que está acontecendo também aqui no campo da Vila. Todos os atletas estão treinando, os dias estão se passando e se aproximando da volta do nosso ferrão ao Campeonato Brasileiro. Uma folga foi dada de dois dias, depois a rapaziada voltou e passou a treinar intensamente. E os ventos aqui da Barra do Ceará ajudam muito a fazer com que essa rapaziada aí tenha realmente essa gana, essa garra e volte contra o Atlético Cearense. Próxima quarta-feira, estádio Presidente Vargas, 19 horas. A gente vai mostrar tudo aqui no Canal do Ferrão, através da nossa live pré-jogo. O jogo será às 19 horas. A partir das 18 horas, estaremos lá no Estádio Presidente Vargas fazendo a nossa live pré-jogo. E também com as nossas camisas, Canal do Ferrão, para vender para vocês. Então, nós faremos esse acompanhamento aqui. E lógico, na segunda-feira teremos uma live das segundas especial. Sorteando cinco ingressos para você poder acompanhar esse jogão de bola lá no estádio Presidente Vargas contra a equipe do Atlético Cearense. Meus irmãos, o Ferroviário está num clima amistoso, num clima de paz, numa irmandade só. A volta de Felipe Guedes ajudou muito ao nosso treinador Paulinho Cobayashi a distribuir tarefas ali no meio de campo. Mais opções, e o que é mais importante, mais opções com qualidade. Então, tudo isso faz com que nós ainda tenhamos muito mais convicção do nosso acesso. Porque, como diz Paulinho Cobayashi, degrau a degrau é quando nós estaremos caminhando a passos largos para esse acesso. Após o jogo contra a equipe do Atlético, nós teremos um outro adversário que será, no domingo seguinte, já contra o Calcaia. Aí não. Aí o Ferrão vai ter que visitar o Calcaia. E é uma outra história. A gente vai contar tudo isso para vocês aqui no canal do Ferrão. Porque vocês sabem, né? Aqui é muito melhor, meu irmão. Aqui você vai ter a oportunidade de conseguir as informações que você busca do nosso Ferrão. Tá bom, meu irmão? Então, nada mais acrescentar. Só agradecer sua audiência, sua paciência. Beijo no coração de vocês todos. Vila Olímpica é isso. Saudações e coragem. Valeu. Salve, salve, filha, cê. Com o time dos maiorais. E é Ferroni, água, cléssico, clube. O dono das iniciais. Somos companheiros separáveis. Na alegria e na tristeza. Na alegria e na brincadeira. Tchau, tchau